Lions Internacional, através do Instituto de Desenvolvimento da Liderança, que é uma entidade vinculada ao Distrito LC1, Berço do Leonismo, no Brasil, tem o prazer de apresentar a série Estudos. E nesse encontro de hoje, nós vamos ter a oportunidade de ouvir uma das grandes especialistas no campo da motivação. E é com muito prazer que o Instituto recebe a nossa companheira Sandra Maria Mello, que é do Lais Clube Bauru, São Paulo, Bela Vista, que vai nos falar sobre motivação como fator determinante de pertencer a uma organização social. Essa apresentação, ela traz realmente fortes contribuições para todos que pertencem ao Lais ou não pertencem ao Lais, sobre o tema central. E é com muito prazer que nós, do Instituto de Desenvolvimento da Liderança, que tenho prazer de coordenar, temos satisfação de disponibilizar para todos os clubes, distritos e outras pessoas possam disseminar essa apresentação. Então, com muito prazer, em nome do nosso Instituto de Desenvolvimento da Liderança, João Roberto Moreira Alves, tenho prazer de apresentar a nossa companheira Sandra Mello. Apesar dos companheiros, companheiras, domadoras, Léos e Castores, pra mim é um prazer estar com vocês nesse momento. Gostaria de agradecer na pessoa do PDG Companheiro Leão, João Roberto Moreira Alves, por essa oportunidade. Inicialmente, eu quero me apresentar. Sou Sandra Mello, com formação voltada para a área de humanas, atuando como gestora de recursos humanos, RH, por mais de 40 anos em uma multinacional. Sou integrante do Lions Club de Bauru, pela Vista, no estado de São Paulo. Exerciro o cargo de coordenadora de liderança global do Distrito LC8 por um longo período e, atualmente, sou assessora da mulher e família do referido distrito. Nos últimos dois anos, tive uma rica experiência ao atuar como cônjuge do diretor internacional da área 3, Manoel Messias Melo, a qual tive o prazer de conhecer leões de muitos lugares, que são incríveis, assim como vocês, e que desenvolvem serviços significativos junto às suas comunidades. Vamos conversar acerca de motivação? Acredito que o tema proposto é muito pertinente, uma vez que, se pararmos para pensar, há muitas formas de entender a motivação. Ou seja, temos, nesse instante, a oportunidade, por exemplo, de refletir sobre o que nos leva a ingressar em Lions Internacional. Para relembrar, a palavra motivação vem do latim motivos, relativa a movimento e coisa móvel. Mais claramente, motivo mais o sufixo ação significa atuação ou manifestação de uma força, uma energia, um agente. Então, se pararmos para refletir, os membros do Lions possuem vários motivos para isso. Gostaria de elencar os principais, sob o meu entendimento, que denomino 5 S's, que é composto por dois motivos que eu qualifico como senso, um motivo que se refere à sensibilidade e outros dois que considero como sentimento. Abordarei também sobre felicidade, que é a chave da motivação. E quais seriam os 5 S's? Primeiro, senso de compromisso. O segundo, senso de pertencimento. O terceiro, sensibilidade relacional. O quarto S, sentimento de utilidade. E por fim, o 5 S, sentimento de gratidão. Esses são os principais motivos, inclusive, de vocês estarem aqui agora participando desse evento. Então, vamos explicar um pouco mais cada um desses S's. Começando pelo primeiro, senso de compromisso. É uma responsabilidade ser uma pessoa do bem, cuja preocupação ultrapassa os limites de si mesma, sua família e se expande para a sua comunidade, que se manifesta como um certo inconformismo, entre aspas, e o desejo de melhorar as condições oferecidas às pessoas. E como toda atividade humana, o voluntariado no final do dia é trabalho, é entrega de resultado e é esforço coordenado, realizado a partir de objetivos claros e mensuráveis dos respectivos clubes, distritos e áreas que integram o Lions Internacional, formado pela nossa associação e a nossa ELICIF, Lions Clube Internacional Foundation, a nossa fundação global. Assim sendo, podemos considerar que, quando se pertence a uma organização social como o Lions Internacional, quase sem exceção os associados encontram no neonismo uma oportunidade de servir a sua comunidade de forma impessoal, a fim de mudar o status quo dessa comunidade. E o segundo senso, então? Senso de pertencimento. Sentir que pertenço a algo maior de uma comunidade, de um grupo de pessoas, cujas ações têm um alcance mundial, nos dá um sentimento de importância, de fazer parte de algo que é maior e mais importante que nós mesmos. Nos traz muito orgulho como uma organização internacional, que há 79 anos participou da Fundação da ONU, Organização das Nações Unidas, destacando naquela oportunidade o compromisso de Lions Internacional como uma paz certa e duradoura para o mundo e que, além disso, até hoje, tem um dia de trabalho com essa organização. O terceiro senso diz respeito à sensibilidade relacional. Ter a oportunidade de fazer conexões com pessoas diferenciadas que se unem com o objetivo comum, melhorar a vida das pessoas ao nosso redor, através de ações interpessoais sólidas, saudáveis e num ambiente harmonioso. Os neões e leos são motivados pela interação social e pela capacidade de contribuir para a obtenção de um resultado de sucesso junto ao serviço para a sua comunidade. Agora, vamos falar sobre o senso de utilidade. Sentir-se útil dá valor e traz propósito à vida. Esse sentimento contribui para a nossa autoestima e a autovalorização que se manifestam através de nossa atitude frente às questões cotidianas. Ter a consciência de que temos a oportunidade de fazer uma escolha diária em relação à nossa atitude e que, em lá, podemos resumir na frase Fazer o bem, faz bem. Porque somos movidos pela paixão de ajudar ao próximo e nos divertimos fazendo isso. Lembre-se que um sorriso e uma atitude positiva são contagiosos. Grandes ideias podem ser concretizadas tornando o impossível impossível por meio da motivação dos leões e fazemos isso sorrindo porque é assim que servimos e é assim que somos como voluntários. O trabalho voluntário pode ter características semelhantes ao trabalho remunerado quando o indivíduo dedica tempo realizando uma tarefa para utilizar suas habilidades e criatividade. Entretanto, enquanto voluntário recebe em troca a satisfação recompensas psíquicas na forma de resultados ou conquistas e reconhecimento. O quinto e último senso é o sentimento de gratidão que é um sentimento poderoso e verdadeiramente transformador. É aplicado como forma de retribuir para alguém tudo aquilo que você conseguiu conquistar na vida. Assim, eu concluo a explicação acerca dos cinco S's. Agora, quero refletir com vocês sobre o tópico felicidade. Eu tenho defendido uma teoria de que o fato de se pertencer ao Lions Club pode contribuir com a felicidade das pessoas, considerando a definição a seguir. Felicidade é uma construção quando talentos são colocados em prática para um propósito. Contribuir com o que está em sua volta é a missão do ser humano. Descobrir o sentido da vida, o seu propósito, é fazer-se melhor e fazer o outro se sentir melhor. A felicidade como processo coletivo que envolve relações saudáveis e colaboração mútua. E o Lions oferece essa oportunidade para nós. Compartilho um exemplo de minha cidade, Bauru, de como nós podemos transformar a vida das pessoas. Nós construímos uma grande obra, inaugurada em julho de 2024, cujo projeto foi coordenado pelo diretor Messias com a soma de esforços dos leões e com muita motivação. Conseguimos finalizar um novo espaço para atender os alunos do Lar Escola Santa Luzia para Cegos, que até então utilizavam um espaço com 250 metros quadrados, sem nenhuma infraestrutura educacional e que atendia 80 cegos. Entretanto, existiam outras 150 pessoas cegas aguardando seu acesso aos serviços oferecidos pelo Lar. Hoje, eles contam com uma nova sede, com 1.300 metros quadrados, construídos pelos nove Lions Club da nossa cidade. Com o apoio da nossa Fundação Global, L-CIF foram adquiridos equipamentos braile, computadores e sistemas de áudio descrição de última geração, além de toda a infraestrutura de ensino-aprendizagem, para que os cegos possam aprender a conviver com a sua cegueira, ter uma formação mais adequada e uma profissão que lhes permitam se sentirem motivados e capazes de ter uma vida digna. É isso que nós, leões, almejamos. Não é ter sentimento de pena, é dar uma oportunidade. Além disso, o objetivo dos leões, desde 1924, quando L. Keller nos desafiou a sermos os paladinos dos cegos na cruzada contra a escuridão, é prevenir a cegueira. Por isso, foi criado o Centro Leonístico de Prevenção à Cegueira nesse mesmo espaço, onde atuaremos fortemente em defesa dessa causa. Em resumo, a motivação é um catalisador poderoso para as ações dos clubes, que são a célula mater de Lions Internacional. Assim, compreender essas forças que impulsionam a motivação dos associados é fundamental para criar um ambiente produtivo e engajado. A motivação é um elemento complexo e multifacetado, que desempenha um papel crucial no desempenho das pessoas que pertencem a uma organização social. Embora existam muitas teorias e estratégias para aumentar a motivação, a chave é entender que cada indivíduo é único. O que motiva uma pessoa pode não motivar outra. O importante é pensar como o mundo seria mais triste e complicado se não houvesse um Lions Internacional, que somente no último ano leonístico conseguiu arrecadar 75 milhões de dólares à nossa fundação global, para aumentar a esperança do mundo através da aplicação de milhares de subsídios em projetos de maior impacto. Informo que somente o diretor Messias já aprovou mais de 240 projetos de subsídios junto à nossa fundação, que beneficiaram milhares de pessoas necessitadas. e saibam também que no último ano a nossa organização atendeu mais de 360 milhões de pessoas, deixando a sua marca na vida dessas pessoas e em suas comunidades. Assim, os neões doam o seu tempo e amor. o melhor de tudo é saber que não estamos sozinhos, pois com a missão 1.5, em breve seremos mais de 1 milhão e 500 mil leões para atender a 1 bilhão de pessoas até o ano de 2027. conclamo a todos para que possamos construir um tipo de clube no qual outras pessoas tenham desejo de se associar e se juntar a nós. Veja o exemplo do nosso Lais Clube Bauru Bela Vista, que conta com 60 associados e que após a recente inauguração do Lar Escola Santa Luzia para Cegos, já iniciou um projeto maravilhoso de apoio ao câncer infantil. Além desse novo projeto, o Bauru Bela Vista, junto com os demais oito clubes da nossa cidade, já deu largada a um novo projeto, visando a construção de um novo espaço, voltado para o atendimento aos autistas. Porque, como todos nós já sabemos, onde tem uma necessidade, tem um leão. Percebam que os clubes necessitam oferecer um impulso e a direção do que fazer. Entretanto, nada sairá da boa intenção se não houver persistência do comportamento, ou seja, a ação dos leões e leos para que o sucesso seja conquistado. Para finalizar, gostaria de compartilhar uma frase que faz sentido para a minha motivação. O que me motiva é chegar na hora da verdade e ter muitos motivos para agradecer a vida e não para lastimar. Pense nisso. Agradeço enormemente essa oportunidade de compartilhar com vocês algumas ideias e crenças que me movem, me movimentam, me traz motivação. Muito obrigada e até qualquer hora, qualquer dia, em algum lugar, tenho certeza que nos encontraremos. Sucesso a vocês!